Ano passado, não sei porquê, não vinha no... Aqui, não vinha essa porcaeira, esse maldito nome de parênteses aqui é apoio. E hoje nós precisamos tomar uma decisão. Se tu quiser que eu siga essa bobagem de fazer uma aula de apoio, eu vou abolir qualquer tipo de correção nas outras quatro aulas, eu só vou dar aula. Aí a gente pode pegar uma aula de fazer de exercício, que eu não recomendo. Eu recomendo que nós usemos as cinco aulas como aulas normais. Aí o que acontece? Exceto na aula de hoje, que não tem que corrigir, amanhã a primeira coisa que eu faço, começo corrigindo exercício. Gasto os primeiros 20, 30 minutos no exercício e depois toco a aula pra frente. Foi isso que eu fiz ano passado e funcionou muito bem. Ou seja, eu vou corrigir exercício quarta-feira a primeira aula quase toda e quinta-feira a primeira aula quase toda. Certo? Correção de exercício e o resto é aula normal. Se alguém tiver algum compromisso, ah, não, não, eu, senhor, eu não vou vir nesses apoios. Aí, de repente, eu posso dar aula normal nas quatro outras aulas e só resolver exercício na quinta na aula de apoio. Certo? E é uma coisa muito pessoal. Eu acho que o melhor é ir fazendo aos pouquinhos. Mas, e por que eu também acho isso? Porque ano passado eu tive cinco aulas por semana. Importante vocês saberem que na concorrência eles têm cinco aulas semanais sem apoio e mais apoio. Certo? Ou seja, comparado com a maioria dos cursinhos, nós temos uma aula menos de física por semana. Pelo menos. Certo? O que não é problema, desde que vocês façam a parte de vocês, que é todos, toda santa semana. Quarta-feira vai ter tarefa, quinta-feira vai ter tarefa infinita. Quarta-feira tem tarefa, quinta-feira tarefa infinita. Aliás, sexta, né? Como é que é? Ah, não. Quarta-feira tarefinha normal. Quinta-feira tarefa infinita. É isso. Infinita porque a gente vai ter sexta, vai ter sábado, domingo, segunda, terça, pra se organizar e gastar um pouquinho todo dia com isso. Certo? É desafiador o terceirão, cara. É desafiador. Quem fez um bom primeiro e segundo ano vai tirar de letra. Quem estudou um pouquinho nesses outros anos. Agora, quem deixou pra aprender a maior parte das coisas do terceirão vai ter que dar, vai ter que ter garra. Vai ter que ter garra. Prazer, Otávio. Tudo bem? Eu não vou ter tempo de me apresentar longamente como eu gosto. Seja bem-vindo. Pra vocês que não me conhecem, de repente vale a pena assistir a primeira aulinha que eu gravei hoje, no primeiro ano. Eu gravei uma aulinha que eu falo um pouquinho do universo, do átomo, sabe? Uma coisa mais empolgante, assim, pra vocês descobrirem por que eu sou viciado em física e matemática, né? Eu contei isso lá ou assisti outras aulas, as aulas mais assistidas, geralmente, no meu canal. A gente vai gravar todas as aulas e vai disponibilizar sem edição essas aulas. Vocês podem me procurar pelo nome lá na internet ou procurar pelo nome do canal mesmo. Esse ano eu quero ver se eu organizo as aulas pra as pessoas que não assistirem as aulas poderem achar o que elas querem. O nome do canal é D-V-R-C. É o nome do meu canal no YouTube. Lá já tem mais de 7 mil vídeos. Só que eles são ali a tela. Eles estão organizados pela ordem de gravação. Então, só o aluno que é mais organizado acaba achando esses vídeos. Esse ano eu quero botar tags, quero botar mais nomes. se o tempo me permitir. Hoje é dia 19, né? Cara, hoje já vai receber uma pancada de aula, cara. Vamos começar física A. E eu digo mais, eu não vou falar só essas três primeiras aulas da física A. Eu vou falar um pouco mais que isso. Aí tu vai perceber que quando chegar o volume 1, quando chegar o volume 1, aliás, o volume 2, a gente já vai ter passado basicamente por todas essas partes aqui do volume, aliás, é o volume 1. Tu viu? Eu já tava vendo a aula do volume 2, olha o perigo do cara. Sim, eu falei com a Nilce e essa aula já tá valendo. Cara, olha só. Olha a quantidade de coisa que nós vamos ter que absorver nessa aula. A matéria que nós vamos começar a vendo é cinemática. A cinemática, ela tem a preocupação de descrever os movimentos. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar. Conceitos básicos. Básicos de cinemática. São aqueles famosos conceitos. Re-fe-dencial. Posição. Posição. Movimento. Repouso. Ponto material. Corpo extenso. Corpo extenso. E trajetória ainda. Trajetória. Eu não sei se quando vocês estavam no primeiro ano eu cheguei a escrever, tinha uma época que eu escrevia cada um deles. Porra, cara, nesse primeiro ano eu já não fiz. Entendeu? Não fiz e não vou fazer mais. Porque eu já te expliquei. Passar a coisa no quadro é uma doença. É uma doença. É arcaico. Não dá mais no terceirão. Não dá para eu ficar escrevendo o que está na apostila. Pelo contrário, o que eu recomendo? Eu recomendo para o meu filho agora, que está no sétimo ano. Filho, antes da aula, lê a apostila. Ah, mas a pessoa não passou tarefa? Não interessa. Antes da aula, tu lê a apostila. Tu já vai para a aula sabendo o que tu vai ter. E aí teu cérebro vai conseguir organizar as informações muito melhor. Hoje era natural que vocês não tivessem lido. Mas para a próxima aula, tu vê. Eu vou, provavelmente eu vou fazer toda a física A do voluminho hoje. Essas três aulas, no mínimo, é o que vai acontecer hoje. Aí, amanhã, amanhã nós temos aula? Não, só na quarta aí, né? Na quarta-feira eu já vou começar a física B. Seria legal, então, antes de quarta-feira, tu dá uma lida nessa física B. Dá uma lida, já anota as tuas dúvidas. Não precisa nem fazer exercício, mas dá uma lida. Aí, na hora de começar a falar da aula, meu Deus, cara, aí vai ser uma esponja. Aí tu vai absorver bastante coisa, certo? Isso é uma dica vencedora para o vestibular. Ler a matéria antes da aula, fazer os exercícios após a aula e tirar dúvida na próxima aula. Porra, se tu cumprir essa tria de... Tu vai para o caminho da luz. Alguém poderia me relembrar? O que é referencial? Ponto de referência. Ponto de referência, mas aí tu vê, né? Referencial, referência, estamos usando a própria palavra para descrever. Isso não era aceitável. Nem no primeiro ano já não aceitava. Certo? Bacana a participação. Mas é a mesma coisa que falar a posição é a posição em que a pessoa está. Não, né? Movimenta quando o corpo se movimenta. Não, não explica. Referencial, alguém mais? Poderíamos pensar assim, ó. Em que posição eu estou? Como é que eu vou dizer em que posição eu estou? Pode ser. Pode ser. Outro objeto, por exemplo, o professor está a um metro à frente da cadeira. A cadeira foi o referencial. Certo? O professor está a três metros da porta. A porta foi o referencial. Referencial, objeto ou local escolhido como marco zero. Também chamado de origem. Certo? Ou ainda, para ficar bem descrito, é o ponto a partir do qual medimos as posições dos objetos. Ou seja, onde tu coloca a trena, a posição zero da trena é para puxar lá e dizer, ó, o cara está na posição mil. O cara fez a BR-101. Se gêneros tiveram que decidir onde é que vai ser o marco quilométrico zero. Ah, é aqui. Bota a stack para a placa zero. Aquilo é o referencial. Certo? Referencial, origem, marco, marco zero, podemos pensar ainda, ou simplesmente local a partir do qual medimos as posições dos objetos. Então, o que é posição? Então, o que é posição? É onde está em relação a quem? Ou seja, posição, tecnicamente falando, gente, é a distância que o objeto de estudo está do referencial. Posição é a que distância do referencial a coisa está. Tu vê essas duas aqui, eu lembro que me irritou profundamente quando o senhor veio me ensinar o que era movimento e repouso. Eu meio que dei de ombros e li da cara, assim, aquela risadinha. Ele não viu, claro, mas eu pensei comigo. Porque o leigo, ele olha isso, ele sabe o que são essas coisas. Só que agora a gente tem que ser técnico. Tu tem que chegar para um cara que não sabe o que é movimento e descrever, sem usar esta palavra, descrever o que se trata. Então, vamos lá. Movimento é quando o tempo passa e o objeto muda de posição. Eu não vou falar e ele se move, porque eu estou usando o movimentar-se para explicar o que é movimento. Certo? E movimentar, para eu entender o que é movimentar-se, eu tenho que saber o que é movimento, né? É bem isso mesmo. É quando o tempo passa e a posição do objeto muda em relação a determinado referencial. Se movimento é quando o tempo passa e a posição muda em relação ao referencial, o que é repouso? É quando o tempo passa e a posição não muda em relação ao referencial. Aí tem aquela piadinha que eu fiz, hein? Ó, fica ligado, hein? E aí, estou em movimento ou em repouso? Em relação a quê? É sempre essa pergunta que tem que retrucar quando o cara só pergunta se é movimento ou repouso. E a história do giz, né? Para justamente tu perceber. Eu perguntei hoje, no primeiro ano, né? Botei o giz, assim, na frente deles e perguntei, estou em movimento ou em repouso? A maioria, né? Por estar no primeiro ano, respondeu, movimento. E eu falei, está certo desde que o referencial seja a terra. Aí eu até falei, ó, um cara mais filosófico, ele poderia falar, Ah, não, professor, tu está em movimento mesmo com o giz, porque as tuas pernas e os teus braços estão se mexendo. Calma, gente. Posição é a distância entre dois objetos. A distância entre a minha orelha e o giz é zero, porque eles estão se encostando. Concorda comigo? E depois de estar caminhando em relação a vocês, a distância entre a minha orelha e o giz continua sendo zero. Provando que o giz e eu estamos em repouso em relação ao outro. Ah, não, mas aí o teu braço e o giz. Não, nesse momento o meu braço e o giz estão em movimento. Beleza? Mas, de uma forma geral, como eu estou medindo a distância entre a minha orelha e o giz, eu mesmo caminhando na sala posso afirmar que estou em repouso, desde que o referencial seja o giz. Então, cuidado, o vestibular pode, faz tempo que o vestibular não faz esse tipo de pegadinha, mas pode a qualquer momento fazer. Se só te perguntarem no vestibular, questão discursiva, você está em movimento ou em repouso? Tu responde, depende do? Para a carteira na qual faço a prova, estou em repouso. Por exemplo, depois o tempo passa e eu continuo na mesma posição em relação à carteira, mas em relação ao sol, estou em movimento. Beleza? Aí tu faz uma resposta bem completa. Show de bola. Ponto material e corpo extenso. Outra coisa interessante de a gente discutir. O leigo tende a achar que ponto material são coisas pequenas e corpos extensos são coisas grandes. Não é bem assim. A brincadeira que eu fiz com vocês há tempos atrás é aquela história de eu pegar uma pulguinha e fazê-la atravessar uma ponte de 200 metros. O tamanho da pulga, um milímetro, um milímetro e meio, ou dois, uma pulga parruda, dois milímetros de pulga, ao quicar através da ponte e percorrer 200 metros, eu posso desprezar o tamanho da pulga, porque é um tamanho muito pequeno perto de uma ponte de 300 metros. Nesse caso, uma pulga atravessando uma ponte, com certeza a pulga é um ponto material. Porém, eu poderia muito bem dar um super ultra mega zoom nesta pulga, enxergar a pulga com seus dois milímetros, pulga das fortes, e fazer essa pulga atravessar uma região bem menor, uma mini ponte das pulgas de 10 milímetros. E aí a pergunta é, quanto que a pulga vai ter que andar para atravessar completamente a ponte das pulgas? Lembram dessa? Imagina que a pulga estava ali já no começo, né? Quanto que ela tem que andar para atravessar a ponte? Pior é que não, ela aponte a pulga em cima da ponte, depois de andar 10 milímetros. Ela ainda está com todo o corpo dela em cima da ponte. Certo? Quanto que a pulga tem que andar para atravessar a ponte? 12, né? Ela tem que andar 10 milímetros que é a ponte, mais o corpinho dela, para a bundinha dela, para a bundinha sair da ponte. E era a mesma pulga que tinha atravessado anos antes uma ponte de 200 metros. Observe que são dois fenômenos distintos para o mesmo objeto, a pulga. Era a mesma pulga, eu juro. Numa situação ela era, ponto, porque as suas dimensões eram desprezíveis para o fenômeno que estava sendo estudado. Na segunda situação, a pulga já era um corpo, porque eu tive que levar em conta os dois milímetros dela para ser mais realista. Afinal, se eu não tivesse levado em consideração o tamanho dela, eu teria feito ela caminhar 20% a menos, né? Do que ela teria que caminhar de verdade. A questão clássica de vestibular não envolve pulga, envolve trem. A questão clássica de vestibular é a seguinte, ó. O cara vai lá e diz que tem um trem de 300 metros que demora... Que demora 25 segundos para atravessar a ponte. O trem demora 25 segundos para atravessar completamente a ponte. Determine a velocidade média do trem. Poxa, a gente vai ver já na sequência da aula que velocidade e distância sobre tempo. Que distância que o trem andou mesmo? 500, né? Uns 200 metros, tá vendo? Pô, ele também começou a atravessar a ponte de certa forma com a bondinha, né? Aí andou mais 300 metros. Aí ele saiu completamente da ponte. Na hora que o trem estiver nessa posição, ele andou o seu comprimento além dos 200 metros. Já que ele andou 500 metros em 25 segundos, dá uma velocidade de 20 metros por segundo. 72 segundos por hora. Realista a questão. Então tá, cuidado, hein? O planeta Terra é um ponto material ou um corpo extenso? Depende. Depende. Se eu for analisar a geografia do planeta Terra, é um corpo extenso. Agora, se eu for analisar o planeta Terra orbitando o Sol, para a distância do Sol até a Terra, 150 milhões de quilômetros, o diâmetro da Terra que são 13 mil quilômetros é nada, é bobagem, é um peido. Então tu despreza. Ao calcular a hora pelo planeta Terra em torno do Sol, eu ignoro o fato de a Terra ter 13 mil quilômetros no Equador de diâmetro. Porém, ao estudar a geografia da Terra a partir da Terra, eu tenho que considerar a Terra como um corpo extenso. E bota extenso nisso. O mesmo objeto, um planeta, hora foi ponto material, ao estudar orbitando o Sol, hora foi um corpo extenso, ao estudar a sua geografia. Uma bactéria pode ser um ponto material ou pode ser um corpo extenso. Se eu for analisar as organelas de uma bactéria, eu vou ter que mensurar cada parte dela e vou ter que dar um tamanho para isso. Ponto material, quando as dimensões são desprezíveis. Corpo extenso, quando as dimensões não são desprezíveis. Alguém poderia me ajudar com um exemplo de trajetória? Exemplo de trajetória. O que será a trajetória? Várias posições. Ótimo, perfeito. As várias posições que o objeto assumiu ao longo de um movimento. Se eu pegar o conjunto de posições que um móvel assumiu ao longo do movimento, o nome disso é trajetória. Olha um exemplo bom. A escrita no quadro. A escrita no quadro é por onde o giz passou. Concorda comigo enquanto estava encostado no quadro? Então, olha a trajetória que o giz fez ali no quadro. E depois, olha a trajetória do giz. Aí eu observo que entre uma letra e outra, em algumas delas, eu dei uma erguida no giz. Então, ali a trajetória não ficou marcada. Às vezes ficou marcada, até na transição de uma letra para outra. Pegada na praia, freada de um carro, deixa marcado onde o carro estava passando naquele momento. São exemplos de trajetória. A fumacinha do avião a jato no céu. Mas só naquele momento que define a trajetória. Se tu for olhar uma hora depois, a fumaça já vai ter ido para outro lugar. Já não revela mais a verdadeira trajetória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos importantes para que tu saiba. Deixa eu ver se eu esqueci de algum deles. Referencial, ponto material, trajetória, espaços. Tu vê, né? Ele chamou... Eu chamei posição o seguinte, eu digo que aqui é a posição zero, é o referencial. Aí eu digo posição um, posição dois. O alienígena estava na posição três. Essa linha, e poderia ser torta essa linha, não é obrigatoriamente reta. Essa linha onde eu posso marcar as posições, a gente pode chamar esse conjunto de posições de espaços. Certo? Acredito que às vezes essas palavras acabam sendo traduzidas nos livros que originalmente são em outras línguas. E aí acaba talvez não sendo tão adequado, né? Porque espaço, lembra space, de inglês, né? Que é usado para esse tipo de coisa. Por isso que eu prefiro a palavra posição. Mas é absolutamente comum aparecer espaço. Trajetória é o conjunto dos espaços assumidos pelo corpo, por exemplo. E aí tu vê, cara, depois dessa aula minúscula, depois dessa aula minúscula, que é página um e página dois, tem uma, duas, três, três páginas de exercícios. Cara, é muito exercício. São 20 exercícios depois desse momento. Não tem como tu fazer todos. Se tu fizer todos os exercícios da apostila, tu passa no item primeiro. Se tu fizer todos os exercícios da apostila, todos, e corrigir todos, tu passa em primeiro lugar, em qualquer lugar do país. É porque é desumano fazer isso. Não existe isso. Então, eu diria que, para essa primeira aula, anotem a tarefa. Para essa primeira aula, eu acho que dá para tu fazer página quatro e cinco. Quatro e cinco. Segunda aula. Dá para gritar? Segunda aula. A minha ideia hoje, cara, se as nossas duas primeiras aulas renderem bem, eu deixo a terceira aula para vocês ficarem fazendo exercício aqui comigo. Então, se tu travar, tu não vai ficar desesperado em casa. Tu vai levantar a mão, vou na tua carteira, te mostra onde é que tu errou e tu toca a vida para frente. Assim, é possível que vocês consigam agilizar bastante a tarefa de vocês. Física, aula dois. Cara, tu vê, nessa aula dois, ele chama a atenção para uma coisa muito importante. Antes, antes, deixa eu dar uma faladinha de uma coisa antes. Olha só, grandezas, grandezas físicas. Aí sim, depois disso, eu falo de distância percorrida, deslocamento, deslocamento e uma coisa perigosa, que é deslocamento escalar. Então, essa segunda aula é para o aluno, ele fala ainda de velocidade, tu vê, velocidade, velocidade média e velocidade escalar média. Ah, cara, isso aqui, eu lembro a agonia que essa aula me deu no terceirão. Velocidade escalar, escalar média. A UFIS gosta bastante de fazer pegadinha nessa ideia de velocidade. Vamos à nossa segunda aula. Coisa linda, coisa linda...